e nós temos aqui gente um toyota tá um toyota corolla 2001 nunca falhou eu fui fazer a besteira de mandar lavar ele lavar o motor e não deu outra né o cara saiu da lavagem falhando então eu peguei tirei todas as nessas peças aqui que são as cabos de vela se não me engano né lá dentro tem as velas acho que andou entrando um pouco de água aí também tirei fora a ponta aqui delas né que vai do lado aqui e essa peça que eu deixei aberta e também aqui essa parte aqui eu retirei todos os conectores e aqui embaixo também tá que tem dois locais aqui aqui lá e aqui e vamos ver agora você vai dar resultado ou anteontem eu tinha tirado apenas essa parte aqui tinha melhorado né mas hoje foi andar ea marcha lenta é ele automático a marcha lenta fica falhando um pouco andar ele é normal ele troca as marchas tem força tudo mas a lenta dele ficou prejudicada então essa peça que eu tirei tá e eu vou agora botar tudo de volta tá pra ver se resolveu além daqui eu retirei afinal molhou né o pessoal me disse que tinha tinha feito a lavagem protegendo as partes principais mas eu não acredito o que e aqui também nesse respiro aqui e aqui tá eu e o carro se desligou ele chegou em casa se desligou e saiu uma fuma assim aqui acredito como proteção para não pegar fogo e ele em virtude do contato com a água eu acredito tá então tirei tudo deixei secar vamos ver agora você vai dar resultado montando vou montar tudo depois eu volto a filmar tá bem